Oi pessoal, tudo bem? Gente, no vídeo de hoje eu vou estar contando um pouquinho pra vocês o porquê que eu casei tão nova, né, o motivo aí, muitas pessoas não sabem, mas eu casei com 16 anos de idade e várias pessoas ficam comentando, né, às vezes, ah, mas porquê que casou nova e tal? Então assim, tem várias coisas, né? Então hoje eu vou esclarecer pra vocês aí o motivo de eu ter casado nova e já deixa o seu like aí pra me ajudar, se inscreve no canal e bora lá pro vídeo. Então pessoal, antes de mais nada, a Bia tá aqui no quarto, então se vocês chegarem olhando pra lá, é pra ver ela, tá? Então, vou começar falando pra vocês aí, eu, Renata, gente, começou no morotinho há 14 anos, aí a gente, assim, a gente nunca pensou, tipo, em casar rápido, sabe? Na verdade, a gente sempre falava em casar em 5 anos, tanto é que eu lembro que eu tirei uma foto e fiz até uma montagem falando, né, daqui 5 anos, um sonho se realizará, enfim. Aí a gente começou a namorar, né, e pra quem não sabe, o Renata, ele é 10 anos mais velho que eu, né? Então na época ele tinha 24 e eu 14, então assim, era uma diferencinha até grande, né? Então, é, quando eu comecei a namorar já foi um baque pro meu pai, foi mais pro meu pai que minha mãe já, né, mãe já é mais assim com a gente. Então, meu pai já ficou meio assim, né, por causa dessa diferença de idade, mas depois que ele foi conhecendo o Renato, sabe, ele já foi ficando mais mansinho, então foi bem engraçado, né, até. Bom, gente, e como todo casal, né, namora, namora naquele sentido, né, que vocês estão imaginando mesmo, é, a gente começou a namorar, né, gente? E assim, foi uma coisa que não tem como evitar, né, uma hora vai acontecer. E eu era batizada, gente, pra quem não sabe também, eu sou evangélica, e eu era batizada, então assim, eu sabia que eu, no meu ponto de vista, não estava certa com Deus, né? Então, eu ficava, nossa, isso batia muito na minha cabeça, eu ficava muito assim, gente, não, o que que Deus tá pensando de mim, nossa, sabe, eu ficava muito assim. E o Renato não era batizado, ele estava recentemente na igreja, mas também estava errado, né, na história. Mas assim, quem estava mais errada na história era eu, né, gente, porque era batizado, então eu tinha que tomar santa ceia todo mês, mas, então assim, tinha mês que eu até deixava de tomar santa ceia, porque eu sabia que eu estava em pecado, né, vamos dizer a palavra certa. Então, foi onde a gente começou, assim, a conversar muito, né, igual meu irmão, nós todos somos evangélicos, então meu irmão falava muito pra mim que não era certo, me mostrava na Bíblia e tal, e eu sabia que não era certo mesmo. Aí ele falou pra mim, ó, quando é assim, ou, tá na Bíblia, né, ou vocês, tipo, não faz, né, não namora, ou então dar-se em casamento, né. Acho que é assim, gente, tô meio perdida, mas eu lembro de uma passagem assim. Bom, e eu e o Renato estávamos loucamente apaixonados, né, aquele começo, começo de namoro, assim, a gente tinha meses de namoro, né, quando a gente começou a namorar, mas, namorar naquele sentido, gente, vocês me entenderam? Pra não falar outra palavra. Então, assim, a gente tinha meses de namoro, aí, sei lá, sabe, a gente foi pensando, a gente foi falando, ah, então a gente precisa noivar, né, vamos noivar que o casamento sai uma hora. E a gente foi noivar, então, aí ficamos empurrando um pouquinho, né, gente, 2012 aí, 2013, e a gente noivou em 2003, ó, começamos a namorar em 2012, 23 de março de 2012, e em 2013, outubro de 2013, a gente noivou. E a gente noivou, assim, naquela expectativa de já casar, né, só que assim, gente, me entendam, a gente não só casou por conta que eu estava em, é, errada com Deus, não. A gente casou também porque a gente se amava, a gente queria, né, também. Eu sempre falava, ah, não vejo a hora de morar com você e tal, enfim. Ele viajava muito, né, então, eu ficava louquinha. Então, gente, aí a gente falou que queria casar em dezembro. Aí meu pai falou, não, em dezembro não, né, também noivou em outubro, casar em dezembro. Aí meu pai falou, não, em dezembro não. E ficou, sabe? Aí a gente foi, ah, em fevereiro. Ah, não, não, fevereiro tá bom. Aí, gente, foi, ó, novembro, dezembro, janeiro. Foi aqueles três meses que eu e o Renato a gente mais correu com as coisas, né, porque a gente já tinha, assim, pesquisado antes, sabe? É, coisas de casamento, essas coisas, preço. E na época ele trabalhava viajando, então ele ganhava muito bem. E a gente conseguiu, tipo, nesses três meses, fechar as coisas, sabe? Tipo, decoração, a gente já ia fechando antes, fotos, é... o que mais? Ah, e só essas coisas que é mais pro final, sabe? Comida, bebida, que a gente deixou pro final. Mas o resto a gente foi fechando antes. Aliança, a gente foi fechando tudo antes. Ele recebia, aí ele falava, ó, isso aqui é o pote de fechar, a gente já fechava. Então, assim, foi uma coisa que a gente fez em três meses voando, sabe? Aí a gente marcou o casamento civil, que deu um B.O. lá, gente, que a gente acabou marcando o casamento civil pra depois do casamento oficial, sabe? O casamento civil foi dia 26 de fevereiro. E o nosso casamento oficial mesmo foi dia 22 de fevereiro. Então, a gente chegou, né, aí em fevereiro, grande fevereiro, e casamos, vou até deixar a Cotinha pra vocês aí passando, se tiver alguma. E a gente casou em fevereiro, foi uma festa linda, e muita gente, é muito engraçado, porque, é igual, quando eu saía, né, e as pessoas viam lá casada, e viam a Cotinha de 16 anos, as pessoas ficam assim, né? Aí muitas pessoas, gente, já ouvi demais, mas por que você casou tão novinha? E eu nunca deixei de falar, gente, eu sempre falei, olha, primeiro, a gente sempre quis casar, sempre quis estar junto, e segundo, porque eu quis acertar a minha vida com Deus. Então, eu casando, eu não estou em pecado, eu tô de boa com Deus, tô de boa comigo, porque eu acho que não tem coisa melhor, porque você tá bem consigo mesma, e bem com Deus também, né, gente? Então, eu falo de boa, agora eu tô falando pra vocês aqui, de boa, o motivo foi esse, né, porque eu queria realmente, assim, acertar a minha vida com Deus, e também, porque meu sonho sempre foi casar com o Renato, né? Isso é novidade, eu sempre quis estar junto dele. E escuto muito, 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 até as pessoas falam assim, mas se seus pais tiveram que assinar, gente, cada comentário que eu escuto, eu falo, sim, tiveram que assinar, com 16 aninhos, e hoje eu falo pra vocês, eu não me arrependo, se fosse pra me casar de novo, eu casaria, se fosse pra me ter minhas filhas de novo, eu teria, né, porque, quem não sabe também, eu engravidei da Sofia com 17 anos, né, e também não me arrependo, gente, foi uma coisa que eu quis, não fui forçada a nada, não foi uma gravidez indesejada, eu simplesmente, eu e o Renato, a gente casou, a gente falava que queria casar e ter filho, sabe, a gente não queria demorar tanto, então, casamos, demoramos, né, um tempinho, porque a gente tava com uma dificuldade pra engravidar, mas aí, eu engravidei, e tá aqui essa belezura grande, e foi uma coisa muito especial na minha vida, né, porque a gente esperava tanto, e não me arrependo, gente, eu só tenho que agradecer a Deus, por, sabe, ter dado tudo certo, e é isso. Então, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, esse foi o motivo que eu casei, tão novinha, e é isso, gente, um beijo, fiquem com Deus, até a próxima, tchau.